Agora que o Gaz aperfeiçoou toda a sua força selada, será que Godita Ego Instinto poderá aparecer pela primeira vez em Dragon Ball Super utilizando o Instinto Superior com o Ultra Ego pra derrotar o atual vilão? Bora lá pro vídeo então pra você conferir isso tudo. Fala galera do Hiddy Experience, beleza? Aqui quem fala é o Ramon, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom meus consagrados, a gente sabe que em Dragon Ball, que lá as fusões são uma válvula de escape muito importante pra derrotar inimigos poderosos, afinal não é todo inimigo que o Goku e o Vegeta precisam fazer a fusão pra derrotar todos eles, mas sim apenas alguns inimigos que são realmente duros na queda. Como foi por exemplo o caso do Majin Buu em Dragon Ball Z, o Zamasu e o Goku Black nas sagas do Super e por último deles, o Broly, do qual se não fosse pela dancinha Metamoro, talvez Goku, Vegeta e o restante dos Guerreiros Z poderiam estar aí completamente mortos devidos aos poderes ilimitados do lendário Super Saiyajin. Porém, atualmente no mangá de Dragon Ball Super, no arco que está acontecendo nos dias de hoje, que é o Arco Granulá, parece que Goku e Vegeta terão que apelar mais uma vez para este recurso, do qual não aparece aí no mangá de Dragon Ball desde a luta contra o Zamasu que eles utilizaram a fusão do Vegeta com os brincos Potara. Até porque, vamos só analisar meus amigos, o atual cenário dessa luta contra o Gas. O Granulá no último capítulo, ele conseguiu atingir o Gas com o poder a queimar roupa, porém, com o Serial Jin lá sendo quase que nocauteado no fim do mangá pelo vilão, nos demonstrando aí que o Granulá pode estar sem forças para lutar mais uma vez. O Goku, por ter utilizado o instinto superior contra o Granulá e por ter usado também muito das suas energias em seus embates passados, me parece que o Goku dificilmente ele será aí capaz de usar mais uma vez a sua melhor forma, que é o instinto superior, assim como também o Vegeta, que gastou todas as suas forças lutando contra o Granulá nos capítulos passados e até tomando aí uma nova surra para o Gas nesse novo capítulo por causa que o princípio do Serial Jin está também infelizmente exausto devido às batalhas que aconteceram uma após a outra. Então, meus amigos, pode ser sim que a única solução para que o Goku e o Vegeta triunfem mais uma vez nas histórias de Dragon Ball seja realmente a fusão com o Godita, utilizando pela primeira vez o instinto superior ou o Ultra Ego ou até quem sabe as duas habilidades juntas. Afinal, nós presenciamos já o Godita e o Vegito usando muitas técnicas que eram a especialidade do Goku como também outras que eram a especialidade do Vegeta, como também os dois combinando técnicas individuais em uma técnica só, como foi, por exemplo, o Kamuha Meha com o Final Flash sendo usado algumas vezes para cima de alguns vilões. Então, mesmo que o instinto superior seja aí uma habilidade um pouco diferente do Ultra Ego, que isso pode talvez acontecer sim devido à combinação já feita de duas habilidades individuais por eles no passado. Na última vez que nós vimos o Godita lá em Dragon Ball Super Broly utilizando a forma Blue e dominando o lendário Super Saiyajin que estava em um modo todo descontrolado por causa da sua fúria e poder ilimitado, será que agora mais do que nunca chegou então a vez do Godita brilhar novamente para derrotar um inimigo que nem mesmo o Granulá, que utilizou as esferas do Dragão do Planeta Serial, conseguiu derrotar? Sinceramente falando aqui para vocês, por mais que muitas pessoas não gostem de fusões ou de acontecimentos repetidos em Dragon Ball, sempre que ele faz em suas sagas, a gente não pode esquecer que essa infelizmente é uma característica do anime que vem sendo feita desde os arcos mais antigos, como foi lá em Dragon Ball Z e até os dias de hoje que nós estamos aí presenciando em Dragon Ball Super. E como o arco Granulá não vai aí durar muito tempo, já que tivemos até um anúncio oficial de que a saga já está em um grande clímax de sua história, pode ser que o Godita finalmente apareça pela primeira vez em um arco de Dragon Ball utilizando o Hakai e o Instinto Superior de uma forma, que isso tudo poderá então ser a chave para derrotar o atual vilão desse arco, que é o Gas, com a sua nova forma de batalha, já que também a aparição do Godita contra o Ayu Broly foi lá em um filme e não em um arco convencional das sagas de Dragon Ball, mesmo o filme do Broly sendo canônico. Nós vimos anteriormente no mangá de Dragon Ball que o Gas fracassou em destruir o Bardock, mesmo liberando lá o seu poder selado 40 anos atrás. Porém, uma grande dúvida que fica no ar é, será que a forma de derrotar o Gas será com a fusão do Godita ego-extinto, podendo utilizar as habilidades que são derivadas tanto dos anjos, como é o caso do Instinto Superior ou do Ultra Ego que são dos Deuses da Destruição, ou será que a forma correta de derrotar ele será da mesma maneira que o Bardock fez lá no passado, 40 anos atrás? Eu revelo para vocês que muita parada nova pode acontecer, envolvendo aí essa nova forma do Godita obra, né, com a forma ego-extinto, como também algum coelho da cartola que o Akira pode estar aguardando para o fim dessa saga, que cada vez mais, né, está bem próxima de ser encerrada. Só que agora eu pergunto então para você, meu caro Saijin consagrado, minha cara Saijin consagrado, o que vocês acham disso tudo? Será que a forma de derrotar o Gas é realmente chegou a hora de uma fusão, desde o ar com a Isamazo que não aparece no mangá de Dragon Ball, que será com o Godita ego-extinto? Ou será que tudo isso seria então aí uma forma de acabar igualzinho que aconteceu com o Bardock 40 anos atrás? O Bardock encontrou uma maneira de brecar o Gas sem precisar de alguma coisa repetitiva que a gente já está cansado de saber. Bom, eu gostaria então que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários para eu ver a sua opinião, né, e a gente poder aí ver o que vai acontecer daqui para frente. Não esquecendo de se inscrever se for novo com o sino ativado para você não perder nenhum vídeo de Dragon Ball aqui no canal e deixar o seu joinha, o seu gostei e também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais e nos seus grupos, já que agora nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho